João Pessoa em linha direta. João Pessoa em linha direta. Olá, boa tarde a todos aí na bancada do Olho Vivo. Estamos aqui em João Pessoa, capital de todos os paraibanos. Hoje é terça-feira, dia onze de junho de dois mil e vinte e quatro. As informações de hoje é da Operação Livro Aberto, isso mesmo, a Operação Livro Aberto, que foi deflagrada pela Polícia Federal na manhã de hoje aqui em João Pessoa, em vários bairros aqui de João Pessoa, doze mandados de busca e apreensão foram expedidos aqui em João Pessoa. Vamos conferir aqui os bairros aqui de João Pessoa foram nos bairros Manaíra, Miramar, Altiplano e Tambauzinho. E também tivemos mandados de busca e apreensão da Polícia Federal na manhã de hoje, cumpridos na cidade de Campina Grande, nos bairros, vamos ver aqui, Monte Santo, Alto Branco, Centenário e Malvinas, além também de dois mandados em Lagoa Seca, um na praia de Ponta de Pedras, Pernambuco e outro no município de Arapiraca, em Alagoas. Os mandados de busca e apreensão na manhã de hoje dessa operação diz respeito a que há uma investigação sobre a prática de crimes de fraude, a licitação, desvio de recursos públicos, corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro relacionados a contratos formalizados pela Secretaria de Estado da Educação da Paraíba no ano de dois mil e dezoito. É bom que seja ressaltado, salientado essa situação que essa investigação diz respeito à gestão de dois mil e dezoito e não a gestão atual agora. Foram cumpridos, como eu já disse, doze mandados de busca e apreensão expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Além da indisponibilidade de bens, valores, dinheiros e ativos dos investigados visando recompor o erário público, preste atenção, em valores que ultrapassam, que superam quatro milhões de reais. O cumprimento das medidas cautelares tem o objetivo de colher elementos informativos para a investigação iniciada em dois mil e dezenove que apura o possível pagamento da propina a agentes políticos do estado da Paraíba. A nossa redação apurou e fomos informados que dois deputados estaduais que não tiveram seus nomes divulgados pelo menos para a nossa redação e também alguns empresários são alvos desta operação de hoje da Polícia Federal. Entramos em contato também com a Secretaria de Educação do Estado e fomos informados que a Secretaria não tem informações devido que as investigações diz respeito à gestão passada, diz respeito ao ano de dois mil e dezoito, então a atual chefia da Secretaria de Educação do Estado não tem informações sobre este caso. Curio e Educação do Estado e Ministério do Estado e